Fala galera, aqui é o Pena e hoje para o canal 2RMGames, sou o 2RMGames, vou jogar com vocês aqui Acido Corsa Competizione, eu estou com o novo DLC Charge Pack, vou adicionar alguns carros aí E como esse aqui, o Ferrari 488 Challenge BMW, Lamborghini, eu estou correndo em Spartan Coshan, com o Optifit S, com volantes G923 da Playstation e com o Fit SimRace Pro Curtem comigo aí galera, 5 minutinhos de volta, de corrida, vamos ver Eu estou com o seu inglês, aqui já volto Hello there, eu estou com o David Ford, com o 3RMG Channel, eu estou com a Corsa Competizione, com o Partifit S, com o Partifit S, com o G923 da Playstation versão Eu estou com o meu modelo DLC Charge Pack de oado, This Car é um Ferrari Eu estou com o meu modelo DLC Charge Pack, que é este março 2021, 2022 Eu estou com o Meio DL 100, clear on the left Esse car é um Ferrari O que é isso? Ah, esse cara tá violento demais, bicho. Eu tô muito devagar, eu tô violento demais, ó. 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 Acho que eu ametei demais agressividade. E eu errei a curva, lógico. Eu acho que gasta muito performance, esse retrovisorzinho, sabe? Vou retirar um pouquinho a curvação, a verdade dele. Vou retirar um pouquinho a curvação. Vou retirar um pouquinho. Vou retirar um pouquinho a curvação. 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 Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado.